Fala gente, boa tarde, dá uma olhadinha aqui atrás, Bernardino Automóveis, olha o tamanho dessa loja Bom, eu vou arriscar e falo pra você, uma das maiores e melhores lojas da Baixada Santista A gente sabe que a Bernardino Automóveis tem carros de todas as marcas, vários modelos O Fred já tá aqui, Fred? Bom dia da vida, bom dia Boa, esse sabadão promete, hein? Tem bastante novidade, tem bastante promoção Então, Focus Rock in Rio 2014, Dancer 2015, Tiguan, Prisma, tem o Audi que entrou ali agora Qual que é lá? O I30, 2015, série limitada, contacto solar, completo Boa HB20, vamos entrar, vamos entrar, deixa eu mostrar aqui que legal, olha Gente, olha só, bonito Olha, tem um up TSI Um cross up, um cross up, lindo, bacana Fox, Connect, HB20 2021, conversa, SV automatico Bonito esse aqui, olha, que bonito Onda Fit, Polo, Comfort Line, um árvore Gente, tem muita coisa, tô vendo um Corolla bonito aqui, olha Um Corolla 2019, portejo modelo novo, Tiguan Tiguan também, tem outro portejo branco lá também Tem muita coisa Tem bastante coisa, é que o Sport Automático 2015 A loja, você vem fazer uma visita, se você quiser trocar o carro, você vai sair de carro Com certeza A Bernardino Otomosa vai parcelar em 18 vezes no cartão sua entrada A Bernardino Otomosa vai pegar, fazer um financiamento pra você pagar a primeira Quando? Outubro Outubro, mês 10 A Bernardino Otomosa vai dar a primeira parcela paga pra você Isso é muito bom, hein? Vamos fazer troca de controle Você já tá comprando? Estamos comprando, estamos avaliando muito bem seu carro se estiver em perfeito estado Perícia aprovada 100% Estamos pagando tabela FIP Tabela FIP Ô Fred, eu sei que... Na troca, a gente faz uma boa avaliação Eu sei que você tem muitos carros aqui no estoque, mas tem muitos carros preparando também Tem muitos carros preparando também Nós temos a nova loja que nós abrimos, né? Que é a casa dos carros Olha a senadora Pejó O Davi vai filmar lá, vai mostrar a nova loja, muito bonita Verdade, verdade Então nós temos um estoque bacana, né? Você vai vir pra Bernardino Otomóvel, você não vai sair sem carro Com certeza Então, onde estamos aqui em Santos? Na Valdemar Leão, no número 220 O meu WhatsApp é 13974030303 Venha até a Bernardino, traga a sua família E sem falar que viu a live, vai ganhar um ano de garantia de mecânica Na compra de qualquer semi-novole Na compra de qualquer semi-novole, fala que viu a live Fala que viu a live, é Bernardino Otomóveis Vem pra Bernardino Valeu Fred Um abraço